Talvez você tenha ouvido falar que a taxa básica de juros está atingindo os patamares mais baixos da nossa história. Mas como isso influencia as suas decisões de investimento? Fica tranquilo, eu sou o Marcelo Bili e aqui a gente vai te dar uma boa ideia do que muda e do que não muda para você nesse cenário. Tudo bem explicadinho, ou melhor, din-din por din-din. A Selic influencia todas as outras taxas da economia. Para o nosso papo, o que é importante lembrar é que como ela está mais baixa, os investimentos de renda fixa passam a ter menos rentabilidade. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona a Selic, a gente vai deixar aqui um link com curiosidades e mais informações sobre a taxa. Essas mudanças da Selic têm um impacto diferente em cada produto de investimento. E se a gente não ficar de olho, em alguns casos eles podem não bater nem a inflação, o que diminuiria o nosso poder de compra. Então é bom se atualizar para saber se os investimentos continuam adequados ou não para os seus objetivos. Talvez você tenha ouvido falar que com a Selic em baixa, você vai ter que correr mais risco se quiser ter uma rentabilidade mais alta. Isso é verdade. Mas também é preciso ter cuidado para não assumir riscos que não tenham a ver com o seu perfil, com o seu horizonte de investimento, o seu momento e os seus objetivos. Por exemplo, não é porque a Selic caiu que você precisa colocar aquele dinheiro que você deixou reservado para uma eventualidade? Investimento de alto risco. Mesmo se a decisão for de continuar investimentos mais conservadores, é bom anotar algumas coisas e pesquisar mais. O tipo de títulos no qual o brasileiro mais investe é o dos pós-fixados. Esses investimentos têm a rentabilidade calculada com base em uma referência, como a taxa Selic ou CDI, que fica bem próxima da Selic. Ou seja, você não sabe exatamente o percentual de juros que vai receber no futuro, mas sabe bem como eles vão ser calculados. Entram nesse grupo os investimentos como o Tesouro Selic e a maioria dos CDBs, LCIs, LCAs. E é o caso até da poupança, né? Depois que as regras mudaram em 2012, a poupança também é impactada com a queda dos juros. Como a gente está vendo, todos os pós-fixados, inclusive a poupança, são diretamente impactados pela taxa de juros. Mas não são só eles. Sempre que os juros mudam, todos os tipos de investimentos são impactados direta ou indiretamente. Os valores dos títulos pré-fixados e até das ações reagem antes de o Banco Central anunciar a mudança da Selic. Do mesmo jeito, todos os fundos de investimentos são de alguma maneira impactados pela mudança da taxa de juros. O que é importante saber no caso dos fundos? Como os juros estão em patamares muito mais baixos, é importante pesquisar bem e levar em consideração a taxa de administração deles. Aliás, a gente sempre tem que pesquisar os custos de investir, seja em fundos ou em qualquer outro produto. E atenção para o segundo passo. O custo é importante, mas além de olhar para ele, você precisa olhar também o retorno que você espera daquele investimento e o risco que você topa correr. Aliás, tem uma amiga minha que sempre fala, tudo não terás. Se você quer um pouco mais de rentabilidade, você vai ter que correr um pouco de risco agora. Retomando, a Selic baixa é o motivo de mais alerta com seus investimentos. Mas a gente também precisa tomar cuidado antes de dar um salto para investimentos mais arriscados, sem analisar o nosso planejamento como um todo. Se for o caso de você ter entendido que deve correr mais riscos, é bom fazer isso em linha com seu planejamento e de forma diversificada, sem colocar todos os ovos na mesma cesta. Se não for o caso, ficou mais importante ainda fazer uma boa pesquisa na hora de investir, comparando rentabilidade e custos, como os da taxa de administração. É isso aí, pessoal. Para se manter atualizado, você pode seguir a Anbima nas redes sociais, dar um like no vídeo, se inscreve no nosso canal para acompanhar o conteúdo que a gente sempre está postando aqui. Bons investimentos!